Se eu espere um pouco aí que eu vou negociar o arroz e já volto. Tá bem? Yasai no nedan do desu ka? Que? Yasai no nedan do desu ka? Oi, japonês, vem cá. Senhora? Quer ver o que sua mulher tá falando aí? Porque eu não entendo nada. Yasai no nedan do desu ka? Que que ela falou? Yasai no nedan do desu ka? Yasai no nedan do desu ka? Yasai no nedan do desu ka? Ah, não, como falou? Eu, japonês, pouco sabe falar, né? Aquele falou, mulher falou, por isso, por verdura, né? Se tá barato ou caro, falou, né? Ah, sim, senhor. Ah, sim, senhor. Eu já sei, eu já entendi também, viu? Boga, Yaro. Eu já tô entendendo japonês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.